Volte meu amor Com a sua ausência eu muito padeço Sei que não mereço essa ingratidão Não sejas cruel, venha mais depressa Venha dar alívio ao meu coração Em nosso jardim tudo está triste Não tem em meu quarto o sorriso seu A Deus sabia que encantava tanto Dentro da gaiola já empodeceu Sem quem tá me ama é que por mim choras Este seu orgulho que te faz sofrer É por sua causa eu muito padeço Longe de você eu não posso viver Em nosso jardim tudo está triste Não tem em meu quarto o sorriso seu A Deus sabia que encantava tanto Dentro da gaiola já empodeceu Sem quem tá me ama é que por mim choras Este seu orgulho que te faz sofrer É por sua causa eu muito padeço Longe de você eu não posso viver É por sua causa eu muito padeço 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 É por sua causa eu muito padeço